O que é a Cinemateca Brasileira? O que tem um potencial de utilização de material de arquivo muito grande, foi um dos motivos pelo qual nós fomos procurados pela Daniela e compreendemos o significado do projeto, a importância e nos dispusemos a colaborar desde a primeira hora. A primeira edição foi um sucesso. Obviamente, a Petrobras, apoiando, facilita muito tudo. O papel da Petrobras no apoio audiovisual brasileiro é de conhecimento de todos nós. Mas, com essa especificidade e amarrando com outras questões, outras atuações da Petrobras, também é uma satisfação para a gente. Porque a Cinemateca também tem uma visão dessa possibilidade de integrar ações aparentemente diversas para um objetivo comum. O que eu quero dizer? As questões de preservação que a gente empreende aqui têm a ver, depois, numa outra ponta, com as questões de produção, que é uma responsabilidade de vocês. Então, o que aparentemente a nossa instituição não tem uma missão ligada à produção do audiovisual brasileiro, obviamente, é uma visão muito curta. Ela tem, sim, na medida que é a casa do produto do que vocês fazem. A gente tem tentado dar esse tom cada vez mais, construir acessos muito diretos. O que está aqui é fruto do trabalho de vocês. A nossa obrigação é preservar isso, ajudar a fazer a difusão desse material, dessas obras. E é o que a gente tem tentado fazer e só pode fazer melhor, compreendendo melhor o que vocês fazem, como fazem, as questões das várias e rápidas mudanças tecnológicas que existem nessa área. E contando com vocês para essa interlocução cada vez maior. De fato, acho que a gente está realmente se tornando uma casa aberta, como deve ser, para os diversos interesses da população. Do sujeito que vem aqui para fluir e ver um filme, que vem consultar nossa biblioteca, que vem passear no jardim, enfim. E dos produtores, obviamente. Quero lembrar que, independente da obrigação legal de ter o depósito de uma cópia aqui, após a finalização do trabalho de vocês, a gente tem a satisfação de receber depósitos voluntários, porque eu acho que estamos conquistando uma confiabilidade, a confiança de vocês em que o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho conjunto e é um trabalho que tem uma importância para a cultura brasileira nesse segmento tão significativo da expressão artística brasileira. Era um pouco isso que eu queria falar, abrindo essa segunda edição do Memória Olímpica, do Esporte Olímpico Brasileiro. A gente vai estar, enfim, à disposição, ao longo dos processos, para as produções que forem utilizar material de arquivo, desde a pesquisa até eventuais serviços técnicos que a gente possa colaborar, eventuais sessões de direitos do que for da nossa responsabilidade, em uma condição muito específica de parceria com o projeto. Isso aí. Muito obrigado de novo por vocês estarem aqui e por estarem fazendo o que vocês estão fazendo. Bom, muito bom dia a todos. É uma satisfação muito grande para a Petrobras estar participando pelo segundo ano desse projeto, um projeto que foi muito construído a quatro, seis, oito, dez mãos, com o ESPN, Cinemateca, Ministério da Cultura, o IPR. Realmente é um projeto que dá uma satisfação diferenciada, porque junta duas coisas que são muito importantes e muito caras para a Petrobras na sua política de responsabilidade social, na sua comunicação, que é o incentivo ao esporte e o incentivo à cultura. Esses documentários que foram feitos na edição passada e, com certeza, vão ser feitos também com muito sucesso nessa segunda edição, eles têm essa questão do resgate, da preservação, da valorização da história desses heróis olímpicos brasileiros. Se hoje o atleta tem enormes dificuldades, no passado a coisa era muito pior. Então, a gente que acompanhou a primeira edição, são histórias fantásticas. E esse trabalho de valorizar isso, e o trabalho até que eu estava conversando com a Daniela, que está sendo feito de disseminação desse conteúdo, levar isso para as escolas, isso servir de inspiração tanto para o pessoal que trabalha com cinema, mas principalmente para novos atletas, novas forças olímpicas, novos heróis que podem surgir aí. Para a gente é muito importante estar participando desse contexto todo. O Memória do Esporte Olímpico é uma das frentes de um programa bastante amplo de apoio ao esporte da Petrobras, que é o programa Petrobras Esporte Cidadania. O Memória do Esporte Olímpico é a vertente cultural disso, que é fundamental para o projeto, mas a gente também tem uma vertente forte de esporte de rendimento, onde a gente apoia cinco modalidades olímpicas, que é o boxe, esgrima, levantamento de peso, remo e taekwondo, que são modalidades que historicamente recebem muito pouco apoio da iniciativa privada, das empresas, mas que ao mesmo tempo tem um potencial muito grande de geração de medalhas. Então, a gente viu na última Olimpíada o boxe, já deu um resultado bastante significativo, mas a gente percebeu melhoras significativas em todas as modalidades. Então, além da cultura, do esporte de rendimento, a gente tem também uma vertente social forte, que é o esporte educacional, que é um trabalho de apoio a iniciativas, que promovem o resgate social, principalmente crianças e adolescentes, através do esporte. E também o esporte de participação, que é um programa mais focado em atividades de qualidade de vida, saúde, como apoio a caminhadas, corridas, pedaladas, muito focadas em comunidades, em regiões que são afetadas pelos negócios da Petrobras. Então, eu queria só dar essa perspectiva um pouco mais ampla do projeto, do esporte de cidadania, que é um projeto que vai investir até 2014, 265 milhões de reais nesses quatro pilares, preparando aí muita coisa importante para o que está para acontecer no Brasil até 2016. E desejar, a gente sabe que o projeto como um todo, ele cresceu significativamente, da última edição para cá. Então, é parabenizar vocês também aqui, que são os vencedores desse novo edital. A gente sabe que foi uma peneira bastante grande. Com certeza são trabalhos de qualidade que chegaram até aqui. A gente deseja que o resultado final seja tão bom ou melhor do que o do ano passado. E, mais uma vez, parabenizar tanto a ESPN, Cinemateca, IPR, Ministério da Cultura, que acho que são parceiros muito fortes desse projeto. E um sucesso para todos que estão participando. E dois bons dias de trabalho aqui para todos. Obrigado. Bom dia para todos. Quando a Petrobras nos procurou para contribuir nesse projeto de esporte e cidadania, havia uma preocupação muito grande da Petrobras que tinha o dinheiro em jogo, uma verba anual, e essa verba não chegava ao lugar que ele desejava. Parava em algum lugar. Estranho, mas parava. E, quando eu pude participar com algumas ideias, eu fiz questão que esse projeto de memória do esporte olímpico entrasse no samba. Eu acho que não bastava só a Petrobras pegar o dinheiro e aplicar no esporte de alto rendimento, selecionar alguns esportes, ampliar o projeto de esporte de educação e o esporte de participação. Ainda bem que a cora foi bem aceita, tivemos um primeiro ano maravilhoso, por isso eu me sinto que nem pinto no lixo. Não por ser um sujeito da ESPN, que nem sou mais inteiramente, que já abri mão da direção há um ano. A minha satisfação é como um sujeito ligado ao esporte há 50 anos. Eu acho que faltava esse tipo de trabalho para a gente poder manusear, assistir, porque sempre houve um preconceito de todas as formas de relação ao esporte. Parecia que pegava mal, era desagradável você produzir uma obra, um documentário sobre esporte, como se fosse um tratamento menor. Ele era colocado como um grupo de terceira categoria. Esse projeto promove o esporte, promove o ídolo esportivo, promove determinados esportes. E a satisfação que a gente tem em ver o primeiro e o segundo edital com a participação de gente para lá de qualificada, produtoras empenhadas, produtoras que já têm um currículo excepcional envolvidas nesse projeto, só não engrandece o projeto. E o nosso objetivo, depois, é pressionar a própria Petrobras, porque esse projeto vai até 2014, que siga até 2016. Porque em 2016, no Rio de Janeiro, se nós tivermos 50 documentários na mão, nós podemos invadir o Rio de Janeiro, escolas, fábricas, ruas, com a exibição desses documentários. Porque o que a gente quer é que não se restrinja, nem ficou nisso, a exibição nos canais ESPN. Pelo contrário, nós já conseguimos a exibição desses documentários, no Cine Molido, no Reserva Cultural, agora nos Céus, serão 45, na Rede Sesc, a TV Cultura, a TV Record, e num projeto maravilhoso que a gente participa também, que é o Caravana dos Esportes, que um grupo de professores, atletas, percorrem esse país adentro, levando a prática esportiva para regiões onde não há nenhuma prática esportiva, se reunindo com professores, não só de educação física, mas professores da rede municipal, escolar. E esses documentários estão sendo levados para esses professores, para serem exibidos nessas escolas no interiorzão do Brasil. Então, a divulgação desse projeto é que engrandece esse projeto. Então, a gente vai fazer uma pressão, mostrar a qualidade do primeiro ano, mas a qualidade, que eu tenho certeza, dos produtos desse segundo ano, para que em 2016, continue até 2016. Eu quero agradecer a todos, parabenizar, porque vocês já são vitoriosos. Está muito variado, é muito interessante. Se vocês observarem, do primeiro para o segundo ano, houve uma mudança. O primeiro ano ficou muito focado, talvez, só em determinados atletas. Já houve uma abrangência, um olhar diferenciado para esse segundo. E a lamentar a morte do Nelson Prudentes, que nos pegou de surpresa, ele que é personagem de um dos nove documentários escolhidos, que eles vão ter que refazer a proposta toda. E até na hora eu falei, olha, vocês têm um plano B? Eles vieram me perguntar, você já sabia que ele estava doente? Não. É porque esse pessoal está sempre na corda bamba, esses atletas já estão quase para o lado de lá. Então, aconteceu, mas ele vai ser mantido, mesmo com a morte do Nelson Prudentes, não elimina a proposta do documentário, que vai ter que ser refeita só a postura. Ele ia ser um dos condutores do projeto. Então, parabéns a todos e vamos em frente. Bom dia a todos. Fico superfeliz de estar aqui com o Diego, Carlos e Trajano, que têm sido parceiros, acho que desde 2010 e 2009, que a gente começou a ideia do projeto, batalhamos muito para chegar aqui. E a ideia do IPR, nesse sentido, a gente vem trabalhando muito com a questão da memória, não só do esporte olímpico brasileiro, como o Brasil Nunca Mais Digital, que a gente é um trabalho de toda a documentação da ditadura, com os pontos de ancestralidade africana em todo lugar do Brasil, que depois vocês podem conhecer mais durante o tempo que a gente vê junto, a gente passa o site para vocês. Mas a ideia e o objetivo desse encontro é assim. A primeira, na verdade, durante seis meses que a gente vai estar junto, mas, presencialmente, acho que a gente vai estar junto hoje, por isso essa importância. Então, a ideia não é de fazer oficina e ninguém ensinar ninguém aqui fazer cinema, porque, senão, ninguém teria sido vencedor e participador de um edital como esse. A ideia de a gente trocar a questão da memória, que vai vir aí o pessoal, a Kari Workman, do Museu da Pessoa, a ideia de ouvir os atletas, o ponto de vista dos atletas, aqueles que não foram personagens, e aqueles que são personagens de dois filmes, Servilho e A Ida dos Santos, vocês trocarem, acho que um pouco de sensibilizar essa parte, a gente sabe que vocês têm o olhar de vocês, mas é nada melhor que a gente discutir o próprio atleta. Lembrando também que, a última vez que a entrevista aqui, não só a questão do Nelson Prudêncio hoje, mas o Sócrates estava, a última aparição pública dele foi aqui com a gente, e daqui a pouco, quem sabe, vai sair o documentário dele também, que é um trabalho que a gente está tentando fazer junto, mas da gente realmente trocar e também aproveitar e falar vamos falar de contrato, vamos falar de procedimento, vamos falar de todas essas coisas exatamente para não termos problemas depois, no futuro. Então, é melhor a gente conversar, todo mundo junto já fica claro, já tira as dúvidas, porque a gente tem questões como a Otábia, as imagens da Otábia, que tudo que é olímpico tem as imagens de arquivo lá. Então, a gente fez uma parceria, vai contar para vocês para facilitar. Qual é o papel do Instituto aqui? Além de organizar o edital, promover o desenvolvimento de um acervo da memória do esporte olímpico brasileiro, colaborar com as produtoras, para vocês ficarem livres para fazer as coisas que são gostosas durante o filme e deixar a burocracia com a gente. Nesse sentido, a gente colaborar com vocês, vamos ver os acervos junto com a Cinemateca. Então, a gente fez uma parceria com a Cinemateca, com a ESPN. Possivelmente, a gente pode fazer com a TV Cultura, que eu já falei que o Sayad também se abriu para isso. Com a Otábia. Então, quando você fala de Otábia, quem tem direito esse ano é a TV Globo, não é mais a Record. E a ESPN também tem uma parceria por exibir, tem que ser sublicenciada por causa de burocracias. Enfim, essas coisas todas, a gente vai tirar todas as dúvidas aqui para, no final, poder ser exibido não só na ESPN, na Record, na TV Cultura. E a ideia nossa é realmente divulgar cada vez mais. Porque fazer o filme e a gente não ter essa divulgação... E isso está tendo muita demanda. Quer dizer, você tem 45 céus... A gente começou em São Paulo para ver a demanda da amostra, que não era... A gente iniciou uma amostra aqui na Cinemateca, que esse era o nosso combinado. A gente falou, não, não dá para ficar com tanta coisa legal aí, 2016. Todo mundo tem que conhecer essas histórias, ainda mais com vocês fazendo esses lindos documentários que estão aí, que é um mais bonito que o outro e diferente do outro. É 45 céus, você atinge 145 mil pessoas. A gente vê lá, falou, não, espera aí, que eu vou te dar um relatório, só de quantas pessoas você vai atingir. Então, você imagina quanta gente jovem está vendo essas histórias que realmente são histórias de sucesso. Então, a nossa ideia é divulgar esse parceiro todo o tempo com vocês, de tudo o que vocês precisarem para acompanhar nesse sentido dessa parte de imagem, TV e tal, e ampliar cada vez mais. E depois a gente vai, lógico, entregar um kit para vocês dos dez documentários do ano passado que vocês vão levar. E dizer também, não só vocês foram contemplados nesses nove filmes, tem a Laís Bodansky, que a gente sempre convida um cineasta convidado por ano. O ano passado foi o Giorgetti fazendo um filme de 52 minutos, do México, de 68, e a Laís vai fazer sobre as mulheres olímpicas, que é o tema que está. E o outro ano a gente vai convidar outro e assim por diante. A ideia é a Petrobras, super parceira, não só, acho que tem essa coisa, não é só no patrocínio, no investimento, no desenvolvimento, mas ela está sendo parceira de estar junto e pensar junto como é que a gente pode ampliar, divulgar e facilitar esse processo. O edital, a ESPN, entrou ano passado com essa coisa da coprodução, do valor do 3A, junto com o filme do Hugo, e também como exibidor, e mais que tudo, mais que a ESPN, é o trajano que pensou todo esse projeto inicialmente. Ela, esse ano, está entrando com o Lei Rouanet, a primeira vez que a ESPN entra com o Lei Rouanet nesse projeto, não só de 3A, mas de Lei Rouanet. Isso quer dizer que uma empresa que está entrando agora não só com o de 3A e Lei Rouanet, quer dizer que está indo super bem e entrando nesse projeto e vai entrar de novo. o levo, o levo acaba Obrigado.